O Ministério Público da Indonésia pediu 12 anos de prisão para a brasileira que foi presa por tráfico de drogas no país. Dessa forma, ficou descartada a possibilidade de pena de morte. Agora, as audiências para as alegações finais da defesa estão marcadas para a próxima terça-feira. E segundo o advogado de Manuela, a família dela ainda está apavorada e afirmou que a brasileira foi enganada por uma rede de tráfico de drogas. E bom, vale lembrar que a Indonésia é um dos 33 países no mundo que utilizam a pena de morte para crimes relacionados à droga. E em 2015, dois brasileiros foram executados por conta disso.